Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR. Mais um bom resultado para a economia. A inflação oficial em 12 meses é a menor em quase 10 anos. Em abril, o índice nacional de preços ao consumidor amplo, o IPCA, apresentou variação de 0,14% e ficou abaixo do resultado do mês de março, quando apresentou 0,25%. No ano, o índice está em 1,10%, bem inferior aos 3,25% do mesmo período de 2016. Nos últimos 12 meses, o índice desceu para 4,08%, a menor taxa em 12 meses desde julho de 2007. As contas de energia elétrica, que ficaram mais baratas em abril, além dos combustíveis, que também tiveram redução de preços, explicam a queda nos índices segundo o IBGE. E o presidente Michel Temer assinou hoje um decreto para modernização do marco regulatório dos portos. Para Temer, além da segurança jurídica para atrair investimentos, o decreto vai incentivar a criação dos postos de trabalho no país. O momento brasileiro exige ousadia, ousadia para avançar, como estamos avançando aqui. E outra palavra-chave, penso eu, que pode presidir esta reunião é exatamente as palavras segurança jurídica. Ninguém investe se não tiver segurança jurídica. E o que este decreto faz é, precisamente, conferir segurança jurídica aos investidores do setor portuário. E quando pensamos nos investimentos, nós pensamos na força do capital geradora do trabalho. Porque só tem sentido incentivar os investimentos, portanto, o capital, se ele produzir um efeito positivo para o país. E o efeito positivo é, precisamente, o combate ao desemprego. E ainda durante a cerimônia da regularização dos portos, o presidente Michel Temer reafirmou que o Brasil está retomando o crescimento econômico e defendeu a união do povo brasileiro para a superação da crise. Nós precisamos também pacificar o país. Nós precisamos ter mais tranquilidade no país. O país não pode ficar nesta posição de embate permanente brasileiro contra brasileiro. Ao contrário, a regra geral, conhecida nacional e internacionalmente, é exata e precisamente a cordialidade entre os brasileiros. É claro que há disputas as mais variadas, mas jamais agressões de natureza verbal ou, muito menos, de natureza física. Hoje nós precisamos é isto. Eu peço aos senhores, estou aproveitando a presença de pessoas que podem reproduzir estas falas, estas informações, estas pregações. Eu estou aproveitando a presença dos parlamentares, sem dúvida, a todo momento me ouvem e a todo momento pregam, fazem esta pregação. Mas é preciso eliminar uma certa, se me permite a expressão livre, uma certa raivosidade que muitas vezes permeia a consciência nacional. Nós vamos ter paz, ter tranquilidade e saber que nada vai impedir que o Brasil continue a trabalhar. É por isso que nós estamos aqui hoje, trabalhando e assinando este decreto para o crescimento do nosso país. Começaram a valer, a partir de hoje, as novas regras da ANS para o cancelamento de planos de saúde. Agora, as seguradoras vão ter que encerrar automaticamente o contrato, mas vão poder cobrar multa para clientes que realizaram o cancelamento antes do prazo previsto. Esse cancelamento vai ser imediato, inclusive para devedores. E o consumidor deve fazer denúncia à Agência Nacional de Saúde em caso de descumprimento da operadora. As operadoras devem oferecer canais de cancelamento por meio da internet, por telefone ou pessoalmente. Mais informações no site da ANS. E a nova Carteira Nacional de Habilitação tem mais itens de segurança. Agora, um código de leitura digital presente no documento vai dificultar fraudes e falsificações e também facilitar a identificação dos motoristas. Há 13 anos no mercado, essa locadora de veículos de Brasília já foi vítima de muitos golpes. Motoristas com documentos falsos alugam carros e não devolvem. O prejuízo passa dos 300 mil reais. Eles chegam, abrem contrato, levam o veículo, tudo como um cliente comum. A gente não tem nenhum tipo de desconfiança e aí depois desse contrato aberto, eles somem com o veículo. Agora, estabelecimentos comerciais como esse vão contar com uma segurança a mais. É que a Carteira Nacional de Habilitação vai ter um código digital que dificulta a falsificação. Isso beneficia o cidadão, o comerciante facilita o trabalho da polícia. O código de identificação rápida, ele justamente permite conferir a imagem da carteira de motorista. É o primeiro elemento de segurança para toda a sociedade que vai se permitir fazer uma conferência offline da imagem. As carteiras de motorista emitidas a partir do dia 1º de maio já tem o chamado QR Code. Com o aplicativo de celular, é possível ler esse código e confirmar se a pessoa é, de fato, a dona daquele documento. Você vai poder autenticar com mais garantia de que você é você naquele documento. Você tem a fotografia que está guardada num banco de dados e é lida de uma forma offline. Você pode colocar seu celular no modo avião. Se estiver baixo, ele lê automaticamente e busca aquele dado seu. Tanto da fotografia quanto dos dados que você tem na sua carteira de motorista. Ao saber da novidade, Elaine, da locadora de veículos, ficou bem aliviada. Vai nos ajudar demais essa comprovação de que realmente o cliente é o dono do documento. E olha, os motoristas que têm carteira de habilitação válida não precisam correr para trocar o documento. Quando a CNH vencer e for renovada, ela será automaticamente substituída pelo novo modelo. O Denatran prevê que em cinco anos, todas as carteiras do país vão estar com o novo Código de Segurança. E mais de 1 milhão e 600 mil candidatos já fizeram inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A taxa é de R$ 82,00, mas concluintes do ensino médio em escolas públicas, candidatos de baixa renda e inscritos no cadastro de programas sociais do governo estão isentos de pagar. As provas serão realizadas em dois domingos, no mês de novembro. As inscrições terminam no próximo dia 19 de maio e devem ser feitas exclusivamente pela internet. Nós ficamos por aqui. Outras notícias você acompanha também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho